Olá pra você que acompanha o canal, você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse canal faça diferença na sua vida, como tem feito na vida de muita gente. Que bom que você tá aqui, né? Aqui você vai encontrar aquela luz no fim do túnel que tanto precisava. E nesse vídeo eu vou falar sobre sexo. Eu não tinha vontade de fazer sexo com meu marido, eu tava sempre cansada, esse homem, isso, aquilo. E agora, ele me abandonou. Ele disse que não era legal conviver comigo e que também faltava sexo. Eu até cheguei a procurar investir nisso, porque realmente naquela ocasião, naquele intervalo, não tinha vontade mesmo, seja por um motivo ou por outro, né? Ou porque eu tava trabalhando demais, ou porque os filhos nasceram, né? Ou porque não havia contribuição da parte deles, me deixava sem vontade, sem motivação. Mas agora eu ando investindo, ou tentei investir e não quer mais. Será que tem solução? Eu não quero perder meu marido por causa disso. Eu tenho aqui um comentário de uma das seguidoras do canal, que assim como você passa por essa aflição. E o conselho que eu vou dar pra ela, com certeza vai cair como uma luva, pra você também. Acho que não tem jeito. Ficamos muito tempo sem sexo. Sabe, depois da gravidez, não gostava mais do meu corpo e quando ele me procurava, eu evitava. Até pensava em fazer, mas estava sempre cansada, me sentindo gorda, sem autoestima. E foi ficando cada vez mais difícil, até que esse ano resolvi mudar. Comprei lingerie, me fantasiei, mas ele nem ligou. Diz que não tem vontade, que está sem cabeça. Mas sinto que estamos nos distanciando cada vez mais. Eu vou dar um exemplo pra vocês, de uma das experiências que eu tive com um casal, que eu atendi. E esse casal passava por um problema muito sério. Casal lindo, jovem. Nossa, você vê, lindo e jovem, hein? Então tem muitas esposas aqui que já estão mais maduras e falam, Cris, pelo amor de Deus, agora eu me sinto gorda, eu me sinto feia. Gente, calma, vai dar tudo certo. Você é linda, é só resgatar a sua essência. Os quilos você pode perder. Então segura a onda, vamos melhorar a sua autoestima, né? A gente vai falar aqui mais vídeos sobre esse assunto, sobre autoestima. Aqui no canal tem outros também, assista, que você vai se sentir melhor, viu? Você vai se sentir bem como eu. Tem mulheres muito mais bonitas que eu, assim, mas eu me sinto interessante. Eu não me trocaria por nenhuma delas, nenhuma mulher com toda a perfeição do mundo. Eu aprendi a me amar e você vai aprender a se amar também. E quando a mulher passa por isso, né? É tão complicado, você que está me ouvindo, com certeza está se identificando. Você pensa, meu Deus do céu, agora que eu vejo que intervalo longo que foi esse sem sexo, né? É como se eu tivesse, como se eu fosse uma máquina, ela tivesse parado e não funcionasse mais. E agora eu tenho que pôr a máquina para funcionar, mas ela está desatualizada. Gente, é como se a gente tivesse um celularzinho, né? E esse celular fosse de 2010 e agora 2019 tão diferente, né? Com o WhatsApp e tal. É assim, caramba, como é que eu vou investir? Uau, quero sexo se eu fiquei tanto tempo sem vontade. Essa é a grande verdade, né? Eu vou encontrar, puxa, quais são as consequências disso hoje? Um marido que não me quer, eu frustrada, eu procurando encontrar os motivos. E tem, né? Tem muitos motivos. Algumas mulheres sofreram algum trauma na adolescência ou na infância. Algumas mulheres ficaram desmotivadas porque seus maridos não colaboravam, como companheiros dentro de casa. E elas se sentiam muito cansadas e aí não tinham ânimo, vontade, né? De ter uma noite de amor esgotadas. Outras passaram por problemas financeiros ou uma sobrecarga e também perderam essa motivação. E por aí vai. E muitos e muitos e muitos problemas, né? Consequência, sobretudo, de uma causa. De alguma coisa que prejudicou essa vontade. Claro que é importante identificar o que de fato aconteceu para que eu perdesse a minha vontade. Então a gente faz uma retrospectiva e tudo. E vamos entender isso para fazer com que você se sinta melhor. Para entender essa situação, para compreender tudo isso e se superar e ir em frente, né? Então, não é porque eu não sabia lidar com isso, que amanhã eu vou continuar não sabendo, né? Eu vou me superar e vou saber, apesar de ter esse intervalo aí prejudicado. Mas, sobretudo, como a gente estava falando de um celular antigo, um celular atualizado, né? Um aparelho de 2010, um aparelho de 2019, agora com tantas mudanças. Como é que eu apareço, né? Como é que eu entro em cena, se não havia vontade. Então, um marido estranha esse comportamento. De repente, a mulher vem, uau, né? Você mesma se sente mal com isso. Eu dei um conselho para ela e dou para você também. Não vai adiantar a gente entrar em cena sem se conhecer, né? Então, se eu compro um celular novo, porque aquele não serve mais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender como funciona ler o manual e coisa e tal. Você se conhece? Você conhece o seu corpo? Você sabe se tocar, né? A ponto de dar prazer para você mesma? Gente, é tão polêmico esse assunto, é tão difícil falar sobre isso. Quantas mulheres se sentem mal? Eu perguntei para essa esposa, ela disse, não, Cris, eu nunca fiz isso. Eu nunca me toquei, eu nunca senti o meu próprio corpo. Pois é, mas para você entrar em cena, né? E fazer com que esse marido perceba que há essa vontade da sua parte, será preciso treinar, será preciso exercitar. Então, meninas, conheçam o corpo de vocês. Então, mulheres, às vezes até mulheres maduras, se dêem essa oportunidade. Por que o homem pode fazer isso e a mulher não? Por que a mulher não pode ficar em um ambiente sozinha, né? E se permitir viajar, se permitir fantasiar que está ali com o seu marido, né? Se tocar e se perceber mais mulher. Quando isso acontece, você se sente mais preparada para explorar esse momento a dois. Eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto em outros vídeos que vêm por aí. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Está vendo esse sininho? É só clicar para receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí. Deixa aí o seu comentário. Eu quero saber como é que você se sente como mulher. Essa sensação, essa impressão de si mesma é bem resolvida ou ainda não? Você gostaria que eu conversasse um pouquinho mais sobre esse tema? Aproveita para me seguir lá no Instagram. Vou ficar contente de te ver por lá também.